Alunos, oi! Hoje vocês estão aqui, né, pra assistir um filme bem da hora. Beleza, alunos? Beleza! Ei, 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 sai daqui, ninguém falou com você. Que é, mano? Deixa eu ficar na minha cadeira. Não, mano, fica ali, tá bom. Eu gosto de ficar aí, mano, que ali é muito apertado. Sai daí! Cala a boca, mano! Ô, meninos, pode ficar quieto aí. Me solta, mano! Que saco, velho! Não dá pra trocar de lugar, mano, vai cagar! Merda! Que saco! Até me machuquei! Vai, vai, fala, cara. Mano, bora matar esse grandão, velho. Bora matar ele, bora enfiar a faca bem na bunda dele. Verdade, cara. Vai, mano, enfia logo a faca na bunda, velho. Ô, mano, você é muito duro! Desculpa. Deixa eu logo pegar a porcaria dessa faca. Deixa eu pegar. Peguei. Agora vai, mano, enfia a faca desse cagão. Tá bom. E aí, sou cagão! Ô, professor! Oi! Eu e esse grandão pode ir lá no banheiro? E eu quero ir no banheiro o quê? Eu não quero... Ah, só pra falar ir no banheiro, eu quero ir mesmo. Peraí! Cadê a lousa? Peraí, eu vou colocar! Fazendo lousa. Lousa feita. Mano, vem aqui atrás da lousa. Beleza? O profissional já vai fazer um negócio. Beleza. Meu Deus, é me dando um soco. Desculpa. Tem que curar aqui. Prontinho, alunos. E lá, grandão, que o banheiro não é mais aí. Oxe, nem trocou de banheiro. Trocou assim. Ah, tá. Ah, uou! Olá, você atacou a TV no chão. Mas que merda, mano! Ó, ei. Olha pra mim. Olha bem pra minha cara. Ô, mano, você não vai me beijar, não, né? Eu vou te matar, mano. Cala a boca, eu te odeio. Você já fez muito banho comigo. Então toma esse banho na sua cara, seu cagão. Eu gosto de fazer banho com as pessoas só porque eu sou grande. Você gosta de ficar se achando só porque você é grandão. Pronto, seu trouxa. Fica aí agora, seu cagão. Cadê o grandão? Ele falou que ele tava passando mal e foi embora. Ó, tá. Mano, eu quero ficar com tudo, véi. Mano, bora tentar matar o professor. Vai atacar a faca. Não, mano, não joga a faca. Ai. Só rasgou um pouquinho. Vai, mano, joga a faca. Beleza. Vum. Mano, errou. Até que a faca volta. Oxe, o que foi isso? Acho que foi nada. Tá. Uma faca do nada, mano. Acho que esses mole... Tá, pega. Tá, pega. A faca caiu nisso. Até que eu tenho coisinha aqui de curar. Curar, meu amigo. Curar. Curar. O que tá acontecendo? Mano, nós é assassino, cara. Nós consegue se reviver. Verdade. Mano, cadê a faca? Mano, que faca o quê? Oxe, esses moleques é muito louco. Matou o cara. Verdade. Toma, sou o professor Cabeção de Bosta. Não foi vocês. Eu vou matar vocês. Olá. Nós que vai matar você. O demônio de TSP é nosso amigo. E nós vai matar você. Ai, mano. Cala a boca, velho. Vocês só falam merda. O filme. Que filme? O quê? Vai pra lá. Ah, mano. O cara é fortão mesmo. Tá ligado, né? Cala. Cala a boca. Ai, minhas pernas. Peraí. Me cura, por favor. Ok. Vai, demônio de TSP. Beleza. Pronto. Posso ir. Isso mesmo, demônio de TSP. Aí sim, né? Verdade, cara. Dá um abraço aqui, mano. Verdade. Ai, ai, né? Uhum. Vem, cara, demônio de TSP. Ok. E aí, mano. Tem nada pra fazer, né? Verdade. Cala a boca. Eu sou a diretora. Bora. Ai. Bora lutar. Lutar? Só se for com a Fiona do Chouete. Ah. Oxe, por que tudo ficou em câmera lenta? Ah, tá suave. Prontinho. Explore sua cabeça. Deixa os cagões. Eu vou fugir daqui. Aham. Vai fugir muito. Ataca a serra. Ah, mano. Aqui é muito alto. Ah, não. Você errou. A gente errou, cara. Ai, mano. Aqui é muito alto. Eu tô com medo. Ah, joga logo a lança. Joga a serra. Matamos, idiota. Cala a boca aqui. Eu sou a que eu esqueci o nome, gente. Nós duas somos a segurança da escola. Eu vou chamar a polícia. Ai, vim cara todos alunos da escola. Vamos chamar a polícia. Vamos embora da escola Verdade, vamos logo embora Pronto, cara Parado Polícia 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 de nobe, só pode ser Cala a boca, eu sou a polícia Polícia, você é mau nobe Olha o tamanho do polícia, cara Eu sou polícia É o meu poder Você é louco? O que é isso? Eles morreram Eles conseguiram, eles já morreram Aí, pronto, agora não tem mais nenhum assassino da escola É muito da hora Meu Deus, gente, o negócio bugou Ai, deixa eu tentar sair daqui Ai, eu consegui Agora isso aqui virou um brinquedo, gente Verdade, venha brincar com esses brinquedos Ai, vamos brincar Até o Homem-Formiga vai brincar Poxa, o Homem-Formiga não tinha morrido? Peraí, vamos quebrar esse brinquedo Quebrei o jogo Meu Deus, gente Eu quebrei o jogo